Olá amigos, Wagner Pires em mais um De Olho no Campo. E conforme prometido, hoje nós vamos falar de plantio em área amorrada. A primeira coisa que nós temos que tomar cuidado em área amorrada é o preparo de solo. Por quê? Porque se a gente fizer um preparo de solo no sentido morro abaixo, nós podemos provocar uma erosão. A água vai correr no sentido do corte do solo. Então, o preparo de solo tem que ser feito todo ele em nível. Se a topografia assim o permitir, ótimo. Se não, nós vamos inclusive ter que abortar esse preparo de solo. Ok? Uma forma bastante interessante que a gente normalmente trabalha em áreas amorradas, principalmente quando a gente quer trocar de gramíneas, é a gente aplicar um dessecante, um glifosato, para eliminar toda a gramínea que existe lá na área. E plantamos, fazemos um plantio direto, um plantio por cima da palhada. Outra forma que a gente pode fazer o trabalho, se a área é uma área bastante inclinada, é fazer o plantio em faixas. Uma faixa sim, uma faixa não. Faixa sim, uma faixa não. Fazemos a dessecação e fazemos o plantio. Podemos fazer o plantio manual nessa área após a dessecação. É muito importante que, sendo possível, se realize a conservação do solo. O que é a conservação do solo? É a construção de curvas de nível. Para quê? Para a curva de nível segurar a água. Esses são pontos muito importantes para a gente fazer uma boa formação de pastagem. Evite mexer no terreno. Quanto menos você mexer no terreno, na área amorrada, maior é o resultado. Existem plantadeiras, plantadeiras de linha, que normalmente a gente pode fazer a dessecação da área e depois a gente passa a plantadeira e a gente consegue um bom resultado. Outro ponto importante é a escolha da gramínea a ser plantada em área de morro. Em áreas de morro, não se planta gramíneas em forma de tolceira. Por quê? Porque a água vai correr no meio das tolceiras e pode provocar erosão. Preferencialmente, nós vamos trabalhar com gramíneas decumbens, no caso a braqueara decumbens, e gramíneas estoloníferas e rizomatosas. Uma gramínea muito recomendada para encosta de morro é a braqueária umidícula ou adicioneura. Não esqueça de trabalhar com uma dosagem alta de plantio para fechar bem a área. E faça as devidas correções. Jogue o calcário e o fósforo. Certo? Isso tudo pode ser jogado manualmente ou a lanço. Aí sim, o trator pode descer no sentido morro abaixo, fazendo a aplicação do calcário. Tome muito cuidado com o manejo da pastagem após a formação. Por quê? Para evitar justamente o processo de degradação. Então, vamos tomar esses cuidados. Vamos fazer boas divisões na pastagem, fazer divisões evitando o sentido morro abaixo, procurar não deixar a água no pé do morro e sim colocar a água no meio do morro para evitar que o gado suba e desça muito. Tudo isso vai colaborar com uma boa pastagem. Vamos conversar mais adiante a respeito de divisões em áreas de morro e vamos dar algumas dicas interessantes para vocês. Continue nos acompanhando. No próximo De Olho no Campo, vamos falar com vocês a respeito de as dicas para compra de semente. Nos aguarde. E quem quiser uma leitura, conhecer e entender um pouco mais de pastagem, entre no nosso site, no circuitodapecuaria.com.br e adquira o nosso livro Pastagem Sustentável de A a Z. Ok? Um grande abraço e até o próximo De Olho no Campo.